As cores principais da Império do Maragá são o azul e o branco, mais como todas as outras escolas, o Grupo A e o Grupo B. Também a Império do Maragá introduz outras cores nas suas fantasias, nos seus adereços, nos seus estandartes. Quatro carros, doze tripés e mil alegorias de mão completam o carnaval da Império do Maragá. Música Bonito e comunicativo, o samba herredo de Paulinho Domingues, Lelei e Nelson Duplá. Brasil, terra do amor. Puxador. Música É Mizinho. Música Pildes Pereira é o grande destaque da Império do Marangá. Música 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 Com 2.300 componentes, a Império do Marangá. Música É uma das escolas do Grupo B, com o maior número de integrantes. Música 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 Amém. Amém. O Brasil, terra do amor, um pouco de tudo que o país tem de bonito e de bom. É o tema do desfile da Império do Marangá. Aí a bateria com 193 vitivistas comandados por Totonho. O Brasil, terra do amor, um pouco de tudo que o país tem de bonito e de bom. O Brasil, terra do amor, um pouco de tudo que o país tem de bom. O Brasil, terra do amor, um pouco de tudo que o país tem de bom. O Brasil, terra do amor, um pouco de tudo que o país tem de bom. O Brasil, terra do amor. O Brasil, terra do amor, um pouco de tudo que o país tem de bom. O Brasil, terra do amor. Amém. Amém.